Ele não tem mais de ir de Slap É que pariu, Deus Estão a puxar o meu corpo Puxar todos, puxar todos aí Se tiver Super Foda-se, vem André Pra trás, atrás de ti Eles 1x1 Vem André, esse Super é muito bom André é do impacto com esta vez Esse Super é muito bom mesmo